A CIDADE NO BRASIL Arrume a mala, meu bem, despeça das coleguinhas Hoje vim pra te levar, pra perto da gente minha Pra consolar seu amor, deixei escrito uma cartinha O rei vai ter que chorar, com saudade da rainha Acabar com meu dinheiro, sempre foi tua vontade Já paguei o que não devo, pra te dar felicidade Quantas noites voo embora, em do sede da verdade E nos laços do teu rei, me deixavas na saudade Eu vou te levar comigo, todos vão ficar sabendo Que a rainha foi embora, e o reizinho está sofrendo Sou trouxa inteligente, ninguém morre me devendo O castelo vai por terra, ninguém fica no sereno Acabar